Olá galera do canal Alex Lima Rural, começando mais um vídeo aí do canal Vim trazer pra vocês aqui hoje a atualização aqui do canal do criatório Alex Lima Rural E vem atualizar aqui pra vocês aqui, nossas cordoninhas aqui, as cordoninhas gigantes com 23 dias de vida aí galera Uma boa variação de cores aqui, tem umas cordonas brancas, eu gosto bastante, cordonas gigantes brancas Tem aqui outras variações de cores, então e já galera? Eu quero pedir que vocês se inscrevam no canal aí pra eu estar nos ajudando aí, deixa o seu like Nos ajuda a estar crescendo aí, em nome de Jesus aí, cada dia a mais, a gente está crescendo aí o nosso trabalho aí galera E aqui está a nossa cordoninha aqui com 22, 23 dias de vida É, já tirei a da lâmpada, tirei a da lâmpada com 21 dias de vida, tirei a da lâmpada que nasceu mais cordoninha É, vou estar mostrando a vocês aí no final aí, a cordoninha novinha aqui também que nasceu de cordona gigante As cordonas gigantes nasceu também, cordona chinesinha também nasceu E aqui a cordona que já está começando a pôr aqui também galera As cordoninhas japonesas já pôr já, aqui tem duas fêmeas e um macho Aqui tem três fêmeas e dois machos que eu deixei aqui pra dar uma boa festividade nos ovos aí Que a gente está trabalhando aí com venda de filhotes aí pra casa de ração né E aqui as cordonas começaram a pôr já, a postura já a pôr já, as cordonas As cordonas começaram aqui a pôr já Aqui estão essas cordoninhas aí, cordonas lindas, 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 essas cordonas Essas cordonas gigantes A maravilha de cordona Ali a cordona já pôr já lá A cordona aqui também A cordona aqui embaixo É isso aí galera, se inscreve no canal pra estar nos ajudando aí E eu vou estar mostrando agora pra vocês agora as cordoninhas novinha Que tá aí com dois dias de vida aí Já sei que tá com dois dias de vida, vou mostrar pra vocês agora aí Aí galera, as cordoninhas aí, as cordonas gigantes A senhora já tá com dois, três dias já de vida já E aqui tá aqui onde a gente faz nosso trabalho A questão aqui, as cordoninhas japonesas, tem um pinto aqui Esse pinto aqui é um mestiço aqui em rodilão com o brama E ali também tá ali, uma chinesinha, aquela branca chinesinha, aquela marronzinha lá atrás Sai de hoje aí as chinesinhas Tem mais ali, chinesinha ali Já estão aí também com dois, 22, 23 dias de vida já, as chinesinhas Puxa, linda aí galera Ai, vizou o tom, o danhinho Tá aí nosso trabalho aí E é isso aí galera, se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem Deus escondeu no Jesus? E até o próximo vídeo, se deixarem aqui